Olha o Luiz aí, olha Tem o corpo meio dourado aí, olha Olha o corpo meio dourado aí, olha É uma hora Não enrola aí não, Luiz, deixa a função meio solta que ele vai querer correr Deixa eu passar pra cá Olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro Olha o outro, olha o outro, olha o outro Olha o outro, olha o outro Olha o outro, olha o outro Olha o outro Olha o outro Vixe, a linha tá bem na coisa, olha Olha aí, olha Show de bola, olha aí Chegou no pó, Pelé Vamos tirar o bicho aí